Oh, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Anime Champions aqui no nosso queridíssimo canal e eu sei né, que o Anime Champions deu uma diminuída a frequência Mas, basicamente, o que que acontece? O Blocks Fruits atualizou, vocês sabem que eu gosto muito do Blocks Fruits Blocks Fruits foi um dos jogos assim, que basicamente eu jogo desde o princípio do meu canal Então, como teve atualização, eu decidi focar um pouco na atualização Mas a partir de hoje, vão ter vídeos diários de Anime Champions e também de Blocks Fruits Então vai ter Blocks Fruits e Anime Champions Então, se você não gosta muito de Blocks Fruits, dá uma moral, porque é o Joãozinho, tá ligado? Você gosta de mim, gosta do Joãozinho, dá aquela moral legal pra nós Mas o negócio aqui é o seguinte, meu parceiro Vocês sabem que atualizou, eu não consegui fazer muita coisa ainda né Na verdade, hoje mesmo que eu peguei pra acabar jogando o jogo E uma coisa eu tenho que falar, eu não farmei nada, eu não aproveitei o dobro de luck Não aproveitei nada, inclusive eu tenho que aproveitar esse resto de dobro de luck Mas logo logo a gente vai chegar lá Primeira coisa que eu fiz foi farmar dois mundos do Halloween né Aquele mundinho que fica aqui quando você pega, que aparece aqui em cima o Spook, alguma coisa E eu roletei e eu ainda tá faltando alguns personagens pra eu poder pegar Na verdade tá faltando três ali né Os dois Cosmic e uma skin de Místico né Eu tô com as skins de Lendário aqui, mas sinceramente eu tô pensando muito em mandar isso aqui de Vasco Eu só vou equipar em um dos personagens aqui, vou equipar no... Equipar no... no Gon só pra ver como é que fica de meme mano Transformei o Gon na... nessa... na Sakura com chifrinha aqui Mano, eu sei que muita gente vai me julgar, mas eu não sei que personagem é isso aí Então eu só tô falando... só tô... Caramba... só tô falando isso pelo roleplay né mano Então ó... Cara... A cacetinha de Halloween pô... Não sei de que anime que é, se alguém puder comentar aí se é de algum anime, se é de alguma coisa Enfim, Joãozinho só agradece E cara, eu depois vou tentar farmar mais isso daqui Deixa eu inclusive já tirar aqui, vou equipar a Perfect que tava aqui no Gon mesmo E vamos que vamos Falando em Gon, o importante é que é o seguinte né rapaziada Como eu disse pra vocês, eu não farmei É... eu... não... não fiz muita coisa Inclusive eu tinha pegado a skin do que lua né E eu vou fazer o seguinte agora Eu farmei bastante scrap por causa da atualização aí do Halloween né Então eu vou dar uma roletada aqui na skin do Gon Até eu ver se eu pego alguma coisa melhor Nossa, eu tenho 3k rapaz 3k, ó... Arcane a gente não quer Demonic Cara, eu poderia ficar roletando até pegar Perfect Mas cara, sinceramente já tá bom demais Deixa eu ver se já tá equipado a skin do Gon já Pô mano, já deu uma aumentada muito boa Tipo, 62 milhões de dano Eu nem vi quanto é que tava antes Enfim, a gente ainda tem que ir atrás da skin do Gojo que eu não peguei E ir atrás da skin do Gon, tá certo? E aproveitando que tá tendo a questão das raids Eu acho que hoje eu vou aproveitar pra fazer muitas raids né O ruim é que eu não acabei farmando muita chave Sinceramente agora eu tenho só duas cases né De... Cadê as cases? Aqui ó, duas cases de raid chest Por quê? Porque eu vou tentar farmar a skin do Gon Eu espero que eu consiga porque eu sei que vai ser uma tarefa muito difícil E pera, por que o Gon tá com isso aqui no peito? Será que porque eu coloquei skin lá e... Enfim, não sei o que aconteceu não É... Bom, vamos fazer o seguinte então rapaziada Vamos farmar aí o que tem pra farmar E vamos ver se a gente consegue pegar a skin do Gon Ô, os caras subiu aqui Ah, eu acho que subiram Porque agora tem skin do Gon Caramba! Se isso aqui foi feito com a skin do Gon Meu amigo, a gente precisa pegar a nossa Então vou agora entrar nos servidores públicos Que é o único jeito da gente formar a raid de boa A primeira raid foi feita E vamos ver se a gente tem sorte de pegar a skin Já vamos abrir aqui Abriu o baú de chave Vamos pegar aqui Não vou nem prestar muita atenção se veio ou não Porque daí a gente olha aqui no final Ah, 30k de Candy É, pelo visto aqui não Mas a gente ganhou uma poçãozinha de drop Legal E pegamos... É, skin do Killua Pô, mano Ah, é meio triste, né? Vamos pra segunda Ai, meu papai do céu Como as coisas são boas, mano Por isso que a gente não tem que reclamar, rapaziada A gente sempre tem que agradecer Independente das coisas que estão acontecendo Vamos lá Vamos contar uma historinha aqui pra vocês Basicamente, eu já tô sem nenhuma E eu juro pra vocês Eu fiquei todo esse tempo pensando Pô, mano Não vou conseguir pegar skin Não sei o que Eu tenho que pensar em outro vídeo Pra poder gravar pra rapaziada Porque só com a cake eu vou conseguir Que não sei o que Falei, mano O que que é um pumzinho Pra quem já fez totô, tá ligado? Quem tá... Basicamente eu fiquei aqui, mano Fiquei, 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 fiquei E eu comecei a perceber Que o Killua tava vindo, né? Tipo, eu falei Mano, será que tem chance De conseguir... Aí eu lembrei Que há muito tempo atrás Quando saiu a primeira skin cósmica, né? É... Que eu peguei a primeira Foi com o Tomioka E eu peguei no baú normal Eu falei Mano, por que não, né? Por que não? E olha só o que a gente pegou aqui Papaizinho do céu Papai... Mano, será que tem alguém aqui Que já tem skin? Deixa eu ativar aqui Vamos ver Nossa, já tem uns caras Que tem ali, mano E o negócio... Ah, o negócio não é tão bonito assim não, né? Mas tem uns caras que já... Mano, é só eu que às vezes tem azar nesses negócios Enfim A gente conseguiu, tá? E não foi nem com o baú de Kay Nem com o último baú Eu gosto muito, pra ser sincero Né? Eu gosto muito É... Do baúzinho que, tipo, fica... Que fica lá... O primeiro baú Não esse aqui, tá? Esse último aqui Eu gosto muito do primeiro Então, mano Só... Só a alegria Vou até derrotar Passar essa raid aqui Com a rapaziadinha, né, mano? Os caras que fortaleceram aí Eu procuro muito servidor público no próprio Discord, né? Do jogo Lá o pessoal posta, tipo, salas E, mano, o engraçado é que eu, tipo, acabei de cair, tipo Falei, pô, vou entrar em outra sala Não, vou entrar na mesma Tipo, aí tinha poucas pessoas Eu quase desisti, cara É pra você ver como as coisas elas são... Mano, eu caí Voltei pra mesma sala Tinha pouca pessoa Os caras não queriam startar Eu falei, let's go, let's go, let's go E os caras startaram Porque, mano, os caras, tipo assim Os caras conseguem o que quer Pica a mula do servidor Igual, tipo, eu vou fazer aqui agora Mas eu acho que agora, tipo Pelo fato de ter poucas pessoas O pessoal vai fazer também Pica a mula do servidor E aí fica aí Bom, vamos derrotar aqui Porque quem sabe, né A gente consegue mais alguma coisa interessante aqui Já que a gente tá tão bem ali Ai, mano Que coisa boa O cara tá com o Kira Ah, ele só... Só, tipo, tá transformado no Kira Vamos ver o que a gente vai pegar aqui Ah, veio um quiloazinho ali Que eu já vi Ai, mano Que coisa maravilhosa Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Eu peguei o gol Não, agora sim Agora sim, meu parceiro Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim São muitos sims, né Na nossa vida Bom, mas Eu vou já mexer aqui Com a nossa skin Do nosso gol, mano E vamos começar a roletar Pra poder pegar um negocinho melhor Cara, eu peguei Demonic Eu vou fazer o seguinte Eu vou roletar Até bater mil ali E ver se eu pego o Perfect, né Eu nunca tentei pegar o Perfect Então eu vou tentar pegar o Perfect Mano, aí pensou Não vem mais nenhum Demonic Eu acho que eu vou pegar o próximo Demonic que vem, rapaziada Porque eu tô com medo Olha, eu já tô rodando bastante E eu não vi passar Demonic mais nenhuma vez, cara Meu Deus Cadê o Demonic? Eu tive a oportunidade E joguei pros Quiabos Aí, pronto Vou ficar com o Demonic mesmo E aí a gente faz o quê? Eu já tenho um Killua Que ele tá Demonic, né E eu acho Não, na verdade O que que eu posso fazer? Tem um Tomioka Cadê? Tomichoka! Cadê ele? Aqui, ó Um tá como Demonic E o outro tá desse jeito Eu vou tentar roletar E eu vou tentar pegar o Perfect Nessa outra do Tomioka Se não vir, não tem problema Porque, tipo, não é uma skin que eu tô usando Tá ligado? Então, vou tentar ver se eu pego o Perfect Se tem essa probabilidade Como, tipo, pra mim não vai fazer diferença Vamos roletar aqui Eu sei que talvez roletando ali no... 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 No Killua seria melhor Porque, tipo, gasta menos Mas, cara Pegar um Perfect Numa skin Cosmic É muito mais OP Do que, tipo, pegar num... Num... Numa que não é... É... É mítico, tá ligado? Então... Eu tô... Mano, eu tô bem focado ali Porque às vezes eu posso clicar mais E perder o Perfect, né E eu não sei Eu, na real, não sei se vem Perfect aqui Provavelmente deve ser muito difícil Né? Eu gosto de, pelo menos, deixar Demonic Pra, pelo menos, garantir Quando tem duas skins, assim Dá pra gente dar uma... Uma levada maior Mas, ó, tipo Imagina se eu tivesse aqui agora Roletando com a do Gon, mano Eu já teria, tipo, mandado A skin do Gon pro Kiabo Unstoppable Cara, eu não sei porque, tipo, vem... Vem porque tem, né Mas, pô, é de XP pra esses personagens aqui Você nunca vai usar, tá ligado? Ser bem difícil você conseguir skin dele Primeiro do que conseguir eles Então, tipo, acaba sendo inútil Arcane Houtless Furious Concast Unstoppable Runtless Unstoppable Runtless Arcane Eu acho que, cara Se vem Perfect É muito 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 difícil, tá? Muito difícil Tipo, eu já me contento Pelo menos com o Demonic, tá ligado? É... Mas eu até hoje Roletando Eu nunca peguei O único item que eu tenho É uma espada Perfect, né Que eu consegui, tipo Ela de Drop Tipo, ela veio Perfect Dropada Ela não veio, tipo, Perfect já E eu peguei Roletando Então, mano Vamos equipar aqui agora Vamos equipar ali agora Cadê? Pega aqui Cadê? 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 Vamos equipar aqui no nosso Gon E vamos ver como é que ele ficou Mano, ele ficou meio Meio Shadow of the Darkness, né? E vamos ver se ele passou o Damage Do nosso querido Takechão da Massa Não Ele não passou Porque, tipo, ele tá com aquele Sniper ali, mano Será que a gente consegue colocar O Gon com mais de 100 milhões de dano? Eu tenho aqui algumas medalhas E eu acho que dá pra, pelo menos, a gente aproveitar Pra dar uma roletada, né, mano? Vamos dar uma roletadinha aqui E ver o que a gente consegue aqui com o nosso querido Gon E... Cara Vambora Vambora, vambora Vai dar certo Vambora Vamos roletar aqui E eu quero o seguinte Eu quero Celestial Ou quero Black Hole Meu parceiro Vambora Que foguete não tem ré Pronto Resolvido Acabei de pegar a Black Hole aqui no homem E, cara, vamos ver Sim Acho que alguém deixou o Takeshi no chinelo Acho que alguém deixou o Takeshi no chinelo Cara, eu não sei se vale a pena eu manter esses dois Black Holes que tem aqui no Takeshi Até porque eu mantenho Porque nunca mais eu vou conseguir pegar dois Black Hole Mas eu não sei hoje em dia Se dois Black Hole, tipo, seria tão mais forte Tipo, se é forte, né? Porque eu tenho, às vezes, a impressão que uma passiva encobre a outra, né? Agora, tirando isso A única coisa que falta mesmo pra eu melhorar o meu time Todos tem Black Hole Na verdade, só aqui que não tem Black Hole, né? Então, aqui talvez seria uma boa a gente mudar Colocar um Black Holezinho, né? E o Hetsuki aqui Que, no caso, é o Tomioka Melhorar ele também, né? Colocar um Black Hole Na verdade, eu precisava colocar ele a Sension 2, né? Fazer um Braggles Traggles aí, né? Fazer um Straggles do Dragles E aí, ficaria tudo supimpa Tudo bacana, tudo legal Aí sim, mano Meu time aqui, ó O nosso querido Que lua tá God Aqui Na verdade, na verdade Talvez seria melhor a gente mudar Eu, na verdade, precisava ir atrás de outros Cosmic, né? Talvez fazer um outro Gon 2 Enfim Tem algumas coisas aí que eu ainda preciso trabalhar Mas, pelo menos, mano O que a gente precisava fazer hoje no Gon Foi feito Deixa eu ver aqui em questão de DPS Pra ver até quanto que a gente chega Até porque o DPS ali é a nossa base Teria como eu tentar enfrentar aqui o O O Tower, mano Mas, não sei Como é que Como é que seria isso aqui? Vamos lá Ah, muita gente falou Tipo, pra eu Pra eu saber da questão do dano É... Eu acho que tem alguma coisa que é auto Auto-Habilitation É pra eu desativar isso aqui Eles não vão atacar Ó, tipo Eles não vão usar a habilidade Vão ficar com a habilidade cheia É, por que que não tá indo? Deixa eu desequipar aí Equipar todo mundo de novo Só tá um atacando Tá, agora tá certo Tá todo mundo atacando Todo mundo bonito Ó, aqui já chegou no final Aqui também Ali também já já vão chegar É... Só o Hetsuke Que tá um pouco atrasado ali Tá dando 1.60 bilhões Vai, Hetsuke Só falta você, meu filho E agora... Não, calma Falta só mais um pouquinho Mais... Um... Doisítimo Próximo Perfeito Todo mundo Agora é hora de usar a habilidade De todos juntos E vamos ver quanto que a gente vai... Nossa, tem cara dando 27 bilhões, cara Isso aqui é coisa de outro planeta, mano Ó, a gente chegou ali a... 9.95 E daí eu acho que, tipo Quando a gente chega nesse auge A gente usa de novo, né Porque eu acho que ainda tá contando dos outros Não, tem nada a ver Bom, 9.95 Né, tá bom 8.95 Nossa, ainda tem muito chão Tipo, os cara tá dando o dobro de dano aqui É, eu ainda não sei qual que é a métrica ali Que eles fizeram Mas, pô É... Pelo menos, assim No tower eu tô indo bem Então... Só agradece Enfim, rapaziada Ainda tem muito chão Que a gente... Muita coisa que a gente ainda pode fazer Muita coisinha que a gente ainda pode melhorar Mas, pelo menos, aí o gol Tá lindo de bonito